Olá, meus queridos inscritos que eu amo tanto. A mensagem que eu tenho pra você agora é O mundo não é dos espertos. Peraí que saiu... Agora eu achei de novo aqui a mensagem. O mundo não é dos espertos. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Essa é a mensagem que eu tenho pra você. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e você também pode comentar aí embaixo. Um forte abraço!